Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Eu não sei porque eu fiz isso, mas eu tô aqui pra mais um vídeo. Então deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá rumo aos 30 mil inscritos até o final do ano. Então dá aquela moral, dá aquela força, é mais de 1.300 vídeos. Vocês não vão se arrepender, então bora fazer uma aposta. Se não gostar do canal, se inscreve, mas já mete o dedão aí na inscrição e ativa a notificação que é muito importante pra não perder os vídeos e os reacts novos, né? Lembrando que é vídeo todo dia, então é nóis. Gente, hoje a gente tá com MHZ e Sidney no beat de novo. Então MHZ e Sidney no beat e... E galera, a gente tá passando por um momento muito complicado no Rap Geek, mano. Como vocês sabem, até me afoguei aqui. O Kahn tá tendo os casos com a Toei Animation dando strike aí. As edições de anime vão mudar totalmente. Não vai ter, digamos, aqueles AMVs, né? AWVs. Eu não sei como é que se chama AMVs. Eu acho que é AMVs ou AVMs, não sei. E vai aparecer cortes de anime, aquela edição toda que a gente achava foda, bagarai. Então vai mudar tudo isso, mano. O NGHzinho já postou até na página dele aí. Eu postei um vídeo falando... Todos os rappers, rappers, geek já mandaram também essa real que vai mudar o tipo de... Então... Enfim, mano. Então a gente tá com... Shumatsu no Valkyrie. Ou Record of Ragnarok. Assistir todo esse anime na Netflix é sensacionalzíssimo, mano. Então assistam. E... Pelo que eu sei, não vai ter segunda temporada. Então eu tô triste mesmo, mas espero que eu esteja errado. Então, gente. Já deixa o like, se inscreve no canal. Eu já falei demais. Então, lembrando, o primeiro link na descrição vai estar o vídeo do NGH. Então vamos lá, dão a moral pra ele, né. Se não for inscrito ainda, que eu duvido. Então é isso, gente. Vamos pra tela de react. Estamos aqui. Então só vem na vibe. Só vem na vibe. Vamos lá. Agora que eu percebi, mano. Ela é errada. Vou até voltar aqui. Meu Deus. Vixe, é o cara que faz act. O ladrão. Esse menino é escasso, mano. Eu sou o arquivo zero, 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 um. O pai da humanidade, eu sou a primeira mãe da mão. E se eu visualizo, é certo que eu copio o touro. Vou você ficar esperto que zippa, não dá vatunha. Eu sempre me vi no faraí. Criado por duas imagens semelhantes. E se eu tô aqui, só pode ser. Que da humanidade, eu sou o ranger. No início, eu vivia muito bem. A fracada de animais e muita paz lá no edifício. Até que uma cobra forjou pra minha fé. A maldita serpente vivia cheio de velho. Ela sofrendo por causa do fãnimento. Só voltou a sorrir por dentro. Quando eu apareci com essas salas, mãos. No olá, será um pouco me fudendo. Cheio de marra mesmo. Mas essas massas que eu coloquei. Essa cobra. Comendo do que é proibido. Fez todo mundo acreditar que ela era a culpa. Se fez ela, jora, cê tá fudido. Eu te confio, te raso com as próprias casas. É babai, eu também vou. Tudo emborga onde for. Malvada, um jogado no mundo. E a régua do bundão me dando muito amor. A gente foi convocado contra o seu zé. E no Ragnarok eu boto pra fudê. Eu fui o primeiro cara, conta grana, faz o quê? Essa folha no trip é cara, mas você não pode ter. Valdirar, já pode se transformar. Só saber se me arruma, sou inglês. Jave na tua face, vou fazer o seu olímpico desaiar. Você liga quando eu prometo tocar. Vai ver que a humanidade tem um hype tipo nível hard. Contra a limindade ficando alto. Eu consigo desviar de todos os seus ataques. Sua técnica não é mais sua, é minha habilidade. Reageu com corpimento, mas isso não é miga. Eu quero borrar toda sem usar um sharingan na face. Que não cadeia o gol, usou como é de arte. O chute mais chato, você vai pra bala. E o banho que o tempo ultrapassar. Eu copio e devo ele na tua cara. Se rende, desiste. Quando mais cê tenta levantar, mais apanha e mais cicatriz. Os humanos é falta, mas cê não admite. Vai ser só sequência, eu pego e só rajoda. Minha fã é ofro de... Eu desvio, eu te ataro, eu copio e eu te arregado. Você é fraco pra caralho. Deus, você é mortado. Não entende do meu legado. Só mandra que jovem a... É o replante do dinheiro. E o Deus vai ser derrubado. Se levanta, cê leva e se transforma. Vai com calma, velho e isso não resolve. E eu não volto mais um passo mesmo que tu seja forte. O meu olho consome, o vigor se dissolve. E mesmo morrendo de pé. O meu corpo não vai ao chão. Eu sei que impossível não é. Eu tô na base do papo que eu sou seu adão. Eu sou arquivo 00001. O pai da humanidade, eu sou a primeira mãe do mundo. E sobre sua vida, é certo que eu vou ver o YouTube. Eu vou ser um fico esperto que esse pai não me atua, yeah. Eu sempre vivi no baralho, yeah. Criado por Deus e mais de ser melhor. E seu parte só pode ser. Que pra humanidade ainda existe e esperar. Esperar. Cara, gente. Como é que eu posso dizer pra vocês, mano? O MH consegue fazer um negócio que eu não sei como, mano. Ele consegue. Aqui, ó. Tipo... Deixa eu botar pra tela aqui. Ele pegou... Eu assisti Record of Ragnarok na Netflix, né? Que é o... O Shumatsu Novel. Eu vi a luta do Adão, do Zeus. Gente. Simplesmente incrível. Essa luta. Dá arrepio. Tomara que ele faça do cara da espada lá, que é sensacional. Com certeza ele vai trazer, mano. É preciso não trazer, assim, ó. O único que venceu. Mas, enfim. Não vou dar spoiler. Assistam, né? Assistam Record of Ragnarok na Netflix. Mas... Propaganda gratuita pra Netflix, né? Valeu, Netflix. Paga nóis. Mas, enfim. Ele conseguiu trazer a história, assim, mano. Do personagem, evolução e o fim do personagem. Foi incrível, mano. Incrível. Eu gosto do MH que ele consegue fazer isso. Eu não sei, mano. Eu não sei isso. Eu sei que é incrível. E eu vou ficar repetindo isso sempre em todos os reacts. Porque o cara é fora bagarar. O beat tá sensacional. Não tem o que falar do beat, né, mano? Do beats. Ai, do beats. Mano, o Sidney é incrível. O beat sairia on fire sempre. O cara, além de tudo, é humilde, mano. Tá? De sempre, Sidney. E continua assim que tu vai mais longe do que tu já foi. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião sincera do react. Como eu sempre faço, tá? Então, espero que vocês tenham gostado também da música, né? E do meu react aqui. E da minha opinião, beleza? Então, deixa teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Mano, vem fazer parte da família Nunes, beleza? Então, valeu, falou e fui!